A Prefeitura de Neópolis priorizou investimentos em saúde para que a população pudesse ter ainda mais qualidade de vida. Assim adquiriu mais cinco ambulâncias, que dão suporte às unidades de saúde do município. Desses veículos, três foram adquiridos em um investimento de cerca de R$ 240 mil e que ficam à disposição de toda a população da zona rural. Neópolis investiu também na compra de uma van adaptada. Esse veículo transporta pacientes em tratamento de insuficiência renal, garantindo mais conforto, segurança e agilidade. E a cidade virou um canteiro de obras. Mesmo com a crise, a Prefeitura não deixou de investir em reformas e construções. Há exemplo da construção da Praça do Largo General Valadão e a reforma da Praça José Teixeira Alves, já concluídas e entregues à população. E para facilitar o trânsito de veículos, cinco ruas do loteamento Cidade Nova foram pavimentadas. A conclusão do recapeamento asfáltico da Rua Marechal Deodoro e da Avenida Rio Branco. A pavimentação do povoado Cacimbas e reforma da Rua Mestre Abel e da Avenida André Serra já foram entregues à população. Já no povoado de Betume, a pavimentação está em fase de construção, com 50% das obras em andamento. Todo esse investimento foi feito pensando em você, por uma gestão que prioriza o povo, garantindo o bem-estar, qualidade de vida e saúde de todos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto